E aí galera, prazer, eu sou o Gerson e é isso que você viu no título. Esse produto é confidencial e até ele foi pego pelo Estado, meu irmão. O Estado prendeu ele dizendo que tinha que pagar imposto. Arrancaram aqui as notas do produto e o negócio tá complicado. Tá tendo uma operação total aí pelo Brasil, pra quem não sabe, tá? Inclusive pra informação de geral, estão pegando produtos que vêm importados, estão pegando produtos nacionais, tá um caos. De qualquer forma, eu tô muito empolgado com esse produto aqui, eu já sei o que é, mas é extremamente confidencial. Isso aqui remete a um lançamento de um produto incrível que vai ser lançado esse mês ainda. Já já eu conto mais detalhes. E eu tô gravando aqui com três câmeras. Em breve eu vou mudar a posição pra vocês verem junto comigo o que vem na embalagem. Mas olha só, meu irmão. Olha só o tamanho dessa caixa. Acho que é a coisa maior que eu já recebi até hoje. E vamos abrir ela agora mesmo. Deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal de caixa de novo. E nós vamos lá na tesoura mesmo, beleza? Cara, você não vai abrir não. A gente vê o nível de confidencial a partir do jeito que foi embalado, né? Esse que tá aqui dentro é o novo Zenbook da ASUS, que vai ser lançado esta semana. E eu vou estar no evento prestigiando pra vocês todas as informações possíveis. E eu vi muitos amigos meus receberem também essa embalagem, mas eu tava evitando ver os vídeos pra eu ter uma experiência aí, né? Abrindo a caixa. Todavia quanto eu já agradeço desde então a ASUS, porque eles se firmaram com a gente aí Há bastante tempo eles confiam no potencial do canal. Então pega, deixa muito like nesse vídeo para verem a nossa força, beleza? Bora abrir agora esse aqui que eu tô curioso. Abrindo aqui em cima. Tirar esse lacre. Top secret. É confidencial, é secreto. Cara, eu vou viajar com essa maleta. Ela é muito bonita. Ó, já deu pra abrir aqui, ó. Aqui diz que essa magnífica peça será apresentada oficialmente dia 25 de 6 às 5 horas da tarde. Você pode acompanhar o evento ao vivo que vai rolar aqui no site zenbook.com.br Eu vou deixar o link aí na descrição pra quem já estiver vendo esse vídeo depois ou então exatamente no dia, porque eu fui praticamente um dos últimos a receber por conta dessa treta aí que deu aqui no estado, beleza? Mas todavia quanto, vamos continuar abrindo isso aqui. E pra quem não sabe, inclusive, a linha Zenbook, ela é extremamente famosa. Na verdade, a ASUS em si, de forma internacional, ela bomba muito com os seus notebooks. E o Zenbook em si, ele é um aparelho totalmente portátil. Vocês vão ver aqui, ó, comigo. Aqui tá dizendo, ó, a Ancala tinha confidencial. Vamos abrir. Pera, se é confidencial, porque eu vou abrir e mostrar pra vocês, não é mesmo? Pelo menos aqui, neste papel confidencial, eu pude verificar isso aqui. Vocês não tão vendo nada, mas agora vão ver. Eu vou mostrar aí pra vocês em um take, tá? Mas aqui, ó, com essa lanterna de luz negra, eu consigo visualizar o local onde vai ser o evento. Vai ser no Hotel Unique, às 5 horas da tarde do dia 25, como eu já mencionei. Mas isso foi, nossa, isso foi muito legal, né? Foi uma bela jogada, dar essa lanterninha e mostrando o papel dessa forma pra entrar nesse clima confidencial aí do produto. Agora o produto em si, né? Vamos tirar toda essa embalagem aqui. O produto de... Cara, cara! Eu usei notebook por muito tempo na minha vida. E esse aqui é um belo de um laptop extremamente portátil. Depois eu vou fazer uns vídeos, né? Mostrando a minha experiência com notebooks. Eu já tive vários. Cara, isso é extremamente pequeno, velho. Muito pequeno. E pelo que eu já sei nas especificações, um dos principais fatos dele ser um notebook tão aclamado é esse design aqui que lembra os próprios Zenfones. O Zenfone 5Z, naquela cor muito bonita que geral ama. Eu já fiz uns vídeos aqui pro canal, inclusive. Mas colocaram essa cor em um notebook sensacional. Perfeito. Essa tela dele aqui é extremamente sem bordas, cara. Literalmente é muito bacana. E a tela dele é como se fosse de um aparelho maior, né? São 14 polegadas e um corpo de 13. E um dos principais fatos dele ser um aparelho tão aclamado que vai ser lançado aqui no Brasil é que ele tem proteção militar, né? Pra ele ser bem resistente e pra você utilizar no dia a dia. Você leva pra escola. Às vezes o seu filho pode derrubar e possivelmente quebrar. Mas por ele ter uma qualidade a nível militar, com certeza ele vai ser bem mais resistente do que algum outro produto. Eu gosto de pegar os notebooks e fazer isso, ó. Eu pego aqui bem na ponta e vejo se ele vai se manter firme quando eu fazer esse tipo de coisa. E esse é um deles. Ele também tem um reconhecimento facial 3D com essa camerazinha que é colocada aqui. Tem SSD, se eu não me engano também um Core i7. Esse notebook é muito bacana. Já eu coloco mais uns takes aí pra vocês. Vamos ver o que vem no restante da embalagem. Aqui é a caixa convencional, tá? A Asus manda essa super embalagem incrível como uma forma de apresentar o produto em meio ao público de um formato diferente. E é incrível porque a gente fica bem entusiasmado. Essa é a caixa que você vai receber caso compre ele. É bem portátil também. E se eu não me engano, pelo menos isso, alguns amigos me falaram que nessa caixa só vem um carregador. Deixa eu conferir. É, vem um pano, você cobrir o notebook e o carregador. Com alguns manuais e é isto aí. E galera, o notebook em si. O que que ele tem um destaque maior fora ele ser tão compacto assim? Em primeiro lugar, eu tô extremamente feliz com isso aqui porque antes eu tinha um notebook bem maior que era muito ruim de levar pra viagem. Esse é extremamente leve, muito prático e ele tem um processador i7 de oitava geração. E assim como os smartphones, quanto a geração for mais recente dos processadores, o melhor vai ser por conta de toda a arquitetura que ela é reformulada. Em alguns modelos, claro. Mas aqui, outro destaque fica pra esse teclado numérico que fica aqui logo no touchpad pra você utilizar. Porque inclusive possui luzes pra você visualizar melhor o que você tá teclando na hora de utilizar o touchpad. Vou plugar o meu aqui no carregador porque ele passou muito tempo parado nessa receita estadual e com certeza descarregou, né? Mas enfim, eu vou ter aqui uma primeira experiência ligando a tela dele, né? Porque ele é um aparelho pequeno, mas com uma tela bem maior se comparado a outros modelos. Então é exatamente aquela mesma sensação de quando você pegou um primeiro smartphone com tela 18x9 pra visualizar o conteúdo dele. Eu tô exatamente tendo essa experiência olhando pra essa tela desse notebook aqui. O que acontece com a tela dele é simples, né? Porque ela utiliza uma tela de NanoEdge com moduras bem finas com até 92% de aproveitamento, né? Em relação ao corpo dele. Isso é um número muito bom porque dá mais tela e o corpo do aparelho acaba não ficando tão grande assim. A ASUS também reforçou muito bem os alto-falantes dele que pelo jeito são bem melhores se comparado a outros modelos até maiores do que ele. E é uma coisa muito legal que eu sempre percebi nesses notebooks que são mais portáteis, né? Eu já utilizei uns também. Mas claro, nem eram tão pequenos comparado a esse aqui. É que quando ele tá aqui, ó, e você levanta a tela dele, ele também vai levantar o corpo do ZenBook para ele ter uma melhor refrigeração aqui na parte de baixo. Porque você sabe muito bem que quando utiliza esse bichinho aqui na mesa, a mesa fica quente, né? Mas pelo jeito aqui, pelo menos, vai ter um sistema de refrigeração boa o suficiente pra ele não esquentar tanto assim. Fora também que o processador dele é um dos mais recentes, né? É um i7 de oitava geração, então certamente não vai esquentar tanto o bichinho. E outro detalhe é que a bateria dele é muito boa. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas a bateria dele é muito boa mesmo. Pelo que eu tô vendo aqui nas especificações que eles me repassaram, tem uma estimativa muito alta. E detalhe, pra você que tá indo dar, quanto é que vai custar esse bichinho? A gente só vai saber no dia do lançamento. Mas se a ASUS mandou pra gente, eu acredito que vai ser um preço bem justo pelo que ela sempre costuma oferecer aqui no Brasil, né? Me lembro da época do Zenfone 5Z, a primeira empresa que lança um top de linha que custou na faixa de uns 2.500. E hoje você encontra bem mais barato, né? Aqui já no Brasil, né? Porque se a gente for ver outras empresas, não consegue alcançar esse patamar aí. Enfim, tem muita coisa que eu quero falar sobre esse produto aqui. Eu quero trazer um vídeo analisando melhor lá no próprio evento. Depois que o evento acontecer, eu quero fazer um vídeo falando melhor, inclusive, sobre o preço, né? Que eu vou saber. Agora, o que eu quero falar pra vocês também é que, diferente de vários laptops por aí, o que a gente encontra no Zenbook é algo muito único, velho. Ele tem entrada pra cartão de memória, entrada USB, entrada pra colocar o fone de ouvido. E o que eu mais gostei, velho, ele tem entrada HDMI. Tem muitos notebooks, né, que são portáteis, assim, que não possuem entrada HDMI por conta do corpo dele que não ajuda, né? Porque é pra ser um aparelho portátil e, às vezes, eles não querem deixar um pouco mais grosso. Mas por aqui, já ter essa tecnologia diferente aqui na tela, eles meio que aproveitaram isso e conseguiram colocar ainda uma entrada HDMI no notebook, meu irmão. Cara, sensacional. Eu já tava muito triste, né? Porque eu não sabia e eu tava bem conformado que ele não viria com entrada HDMI, porque eu já vi outros modelos tão pequenos quanto, mas não tão quanto esse, que não tinha entrada HDMI. E esse é mais portátil, tem entrada HDMI, pelo jeito, tem uma bateria bem melhor, a tela em si dele. E, assim, eu quero contar muito sobre esse produto, né? Eu tenho uma análise dele pra fazer em breve pra vocês. Então, se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal pra acompanhar aí quando eu for lançar o vídeo a respeito dele, beleza? Deixa um like no vídeo, compartilha com os amigos aí para verem esta belezinha. Quanto que ele vai chegar no Brasil? Coloca aqui nos comentários. Esse, com certeza, sem sombra alguma de dúvidas, vai ser o meu notebook pessoal pra levar nas viagens, porque eu tinha um outro, mas ele é simplesmente uma giringonça gigantesca, absurda, que não dá pra levar na mochila. Você vai ficar com dor na coluna, é muito grande. Esse é bem maneirinho, portátil. Adorei. Valeu, Asus. Acompanha aí no meu Instagram, eu vou fazer alguns vídeos quando eu estiver lá pelo evento, principalmente quando sair o preço de lançamento e aqui no canal também. Um forte abraço, até a próxima. Adeus, tchau. Cara, é sério, eu utilizo muito, né? O notebook em si, na TV, né? Tá até ali em cima, a TV. Eu conecto a HDMI, cara, alegria. Eu já tava preocupado porque eu moro no interior e como é que eu ia arrumar um adaptador de HDMI? O bichinho já tem HDMI, meu irmão. Tá ligado? Cara, sério, velho. Olha isso. Pegaram o Zenfone 5Z, aquele silver, né? Que a galera fala. E colocaram aqui, meu irmão. Cara, adeus, Thanos. Olá, Zenbook. Seja bem-vindo. O Zenbook tá chegando. Entendeu a referência? Não entendeu? Adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.